E agora a gente fala da economia regional. O ano de 2016 nem terminou e os lojistas já estão preocupados com os feriados de 2017. Isso mesmo, é que o calendário de folgas é sinônimo de portas fechadas e queda das vendas. No próximo ano dos nove feriados nacionais, quatro vão cair em dias de semana e quatro vão ser prolongados, como é o caso de 1º de maio, dia do trabalho. Além disso, ainda tem a terça-feira de carnaval e o dia de Copos Cristi, que tendem a ser tratados por muitas empresas e administrações públicas, como feriados. Para muita gente, uma boa notícia. Eu pelo menos gosto de bastante feriado, pelo menos eu fico bastante tempo em casa. Eu gosto de feriado bastante, porque meus filhos ficam todos em casa, meus netos, faz um almoço gostoso para todo mundo. Para quem trabalha é bom para descansar, né? O problema é que em loja fechada não entra consumidor. Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Arasatuba, a preocupação dos lojistas é grande. A quantidade de feriado é sinal de queda no rendimento. Quanto mais ele fecha por causa do feriado, quando vence o boleto, quando vence o seu compromisso, ele tem que se virar. E pagar. Então, o feriado é bom para quem pode passear, para quem pode se divertir. Mas para o empresário e para o comércio, são muitos dias parados. E aí o empresário sente no bolso, porque são muitos compromissos. E o ano de 2017 são de 12 a 13 feriados em dias úteis. E para diminuir os prejuízos durante o ano, vale usar algumas estratégias. Tem comerciante que abre as portas em determinados feriados e capricha nas promoções. Essas datas assim, como a gente tem uma região de turismo, que as pessoas chegam nessa época, feriado, final de semana, a pessoa vai descansar. Então, a gente tem que ter algum atrativo. Então, a gente faz a propaganda na mídia, solta na mídia, o que a gente está oferecendo naquele dia, para trazer o máximo de público possível, para compensar você abrir no feriado e ter uma boa venda.